A capital paranaense ganhou uma galeria fotográfica dedicada a personalidades negras. Através de fotos e perfis, a galeria Ubuntu quer resgatar o protagonismo negro na história e na cultura do Brasil e do mundo. Nelson Mandela, Carolina de Jesus, Grande Otelo, Nina Simone, Pelé, Pixinguinha, Michael Jackson, Bob Marley e outras grandes personalidades da cultura, do esporte, da política e de outros segmentos são lembrados na primeira galeria fotográfica negra em Curitiba. Localizado na sede da África Brasil, no centro da capital paranaense, a exposição disponibiliza fotos e perfis de personagens negros que foram protagonistas na história. Solaris, produtora cultural e uma das responsáveis pela galeria, fala como foi o critério de escolha dos 42 personagens que compõem a exposição. Nosso critério foi colocar pessoas de diversas áreas, diversas profissões, diversos países também, a gente queria diversificar nesse sentido e também dar um pouco de ênfase a pais e mães de santo, que normalmente não são homenageadas nessas homenagens que fazem as pessoas pretas. Até pouco tempo, negros e outras minorias sociais tinham pouco espaço na mídia, na publicidade e em programas de televisão. A inauguração da primeira exposição de personalidades negras aqui em Curitiba abre mais espaço para as pessoas conhecerem os negros do Brasil, de Curitiba e do mundo. A produtora cultural fala como surgiu a ideia de criar a galeria. Essa ideia partiu do Jorge Kibana Zambi, que é o presidente da empresa e basicamente foi para representar e valorizar a nossa ancestralidade, principalmente na cidade de Curitiba. A gente sentiu uma necessidade de ter um espaço onde pessoas pretas entrassem e vissem pessoas que vieram antes delas e também de dar aquela motivação para pessoas pretas de continuarem fazendo a sua história e o seu legado. Will Costa, CEO da Axé Produções, comenta que a exposição é permanente e que vai ser ampliada com mais personalidades. O nosso foco final são 201 personalidades que a gente quer homenagear e a gente escolheu começar a galeria Ubuntu com essas 42, com pessoas que já se foram, né? Que deixaram o seu legado, deixaram a sua história e a partir disso nós vamos homenagear ainda os que passaram, que ainda faltam, mas também os que estão aqui construindo o seu legado. Ele comenta que a exposição atrai um público significativo e que foi inaugurada com a presença do embaixador da República Democrática do Congo. A quantidade de pessoas que vieram foram mais de 200 pessoas e a gente trouxe, né? A gente conseguiu trazer de Brasília o embaixador da República Democrática do Congo, né? Veio ele, veio a embaixatriz, veio os seus conselheiros e foi muito gostoso, né? As pessoas olharam e se aproximaram e ele amou a galeria. Esperávamos pessoas, mas não esperávamos que seriam tantas pessoas. Isso é muito bom, porque mostra que Curitiba tem essa necessidade, né? De ter um local como esse. Curitiba tem essa necessidade, né? 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 Curitiba tem essa necessidade, né?